Música de introdução Oh, que bonitinho! Opa, gostei! Que aí, Atakusotomi? Estamos aqui com o Clube Penguin Saiu o evento de Frozen E como vocês podem ver, eu já estou com Uma vestimenta diferente Olha aí Não é só vestimenta, a gente pode se transformar nesse bichão Na verdade não, é só colocando A roupa E eu já tenho a roupa Ah não, entendi Entendi, quando a gente está com a roupa A gente pode se transformar nesse bichão Entendi Gostei, gostei, gostei Espera, deixa eu me interacionar nele de novo Não, a gente está conseguindo Então deixa Bom A gente vai dar mais colorado no mapa Mas primeiro Vamos pegar o nosso Puffo Olaf Aqui em cima Nesse floco de neve Vamos pegar aqui Pronto para adotar o novo Puffo Feliz e saudável Nome do Puffo Vamos colocar Olaf Olaf Prontinho Olaf Foi adotado por Tagaia Ah, ele gosta do que exatamente É adotado em 3 de maio Vamos ver Está travando um pouquinho Mas tudo bem Acho que é minha internet Ok, deixa eu ver O que ele faz Vamos ver Não, peraí Errei Errei Calma Calma Jogo Calma 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 Jogo Jogo Calma 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 Eu não estou conseguindo Por que ele fez Eu não ouvi Eu não ouvi Vamos ver Não Para Calma Ah Estamos com problemas técnicos Consegui Peraí Não deu para ouvir Eu acho Deixa eu ver Deixa eu aumentar mais Ok Vamos ver aqui Travou 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 E isso aqui Travando um pouquinho Mas tudo bem Dá para jogar Dá para jogar Acho que ele só vira De cabeça para baixo É Ele só vira De cabeça para baixo E acho que os outros Ele só faz Isso aí E vira Gira E tal Hã Hã Peraí Que Que eu não entendi O que ele fez Ai Não quer pegar Beleza Tá bom Tá bom Não De boa De boa De boa De boa Sem problema Sem problema Uou Nossa cara Tá muito bonito Tá muito bonito Aqui é onde a gente tá Não lembro Não a gente não tava aqui Aqui era o que mesmo Eu não lembro Nossa cara Eu não lembro Que lugar é esse aqui Que a gente tá Acho que é o porto Não acho que não é o porto Não tem Dá para entrar aqui Dá para entrar Dá para entrar Dá para entrar Obrigado Obrigado Tá mudou Vamos vir aqui Vamos explorar A ilha inteira Tá aqui Onde a gente tava É um pouco difícil Jogar no celular Mas tudo bem Opa Tá bom Vamos ver Aqui Não Calma Calma Vem para cá Não Eu acho que dentro Não mudou Vamos ver Não mudou Beleza De boa O dance club Mudou Alguma coisa Calma Tá bem bugado Tá jogando no celular Ai meu Deus Tá Então Aparentemente Mudou nada Dentro das coisas Mas só fora Não Olha que bonitinho O que é isso aqui Tá brilhando Peraí Negocinho brilhando Aqui Não Estrela Não tô conseguindo Me entrar Estrela Mas tudo bem Vem para lá Pra cá Dá brilhando aqui Não Não dá pra ele Ok Tá bom então Tá Pet shop Não mudou nada Dentro Obviamente Tô falando Armazinho do Carvalho Errante Spa Vamos ver se a praia mudou Tá bom Tá missão Vamos ver o que o Olaf pegou 75 de moeda Beleza De boa Gostei Hum Tá Não tem nada Por aqui Hum Por aqui não tem nada Assim Pra poder interagir Pelo que eu tô vendo Será que tem alguma coisa Pra interagir Por aqui No mapa Tem um lugar Que a gente tem que ir Peraí Tem um lugar Que a gente tem que ir Que eu lembro Que tem coisa Onde que era mesmo Tá Pera Deixa eu ver aqui no mapa Onde que era mesmo É aqui É aqui A gente tem que vir aqui Vamos no palco Que lá mudou alguma coisa Lá certeza Sempre muda A gente tem que vir aqui Opa Achei que ali é a entrada Mas não é Ele vem Hum Olha aí E aqui Tem o Icon do Olaf Você achou o palco de neve Quero colocar no seu inventário Com certeza Pão folha de neve Já está no seu inventário Vamos ver o que tem aqui No figurino Vamos dar uma olhada Figurino Se tiver coisa boa Eu compro depois Mas não agora Hum Indício dos pinguins Que um tempo Me esqueceu Tá Hum E também Eu comprei As coisas Que está no catálogo De maio Comprei tudo Sim Do coisa Do Do Frozen Tá Não sei se mudou Alguma coisa aqui A gente vai até lá no fim Para ver se mudou Alguma coisa É Não mudou nada Vamos ver Que isso aqui Dá para interagir Esse negocinho Esse negocinho Espera aí Aqui É Ela vai me interagir Com aquela Lavanca Tudo bem Tá bom Ok Hum Vamos para onde Agora Vamos ver Vamos ver Vamos ver Hum Aqui mudou Alguma coisa Certeza É Mudou Agora um estado De futebol Uau Oh my god Um estado De futebol Hum Pera Só um minuto Deixa eu vir aqui Deixa eu vir aqui No dojo Só Pera aí Que É o que eu estou achando Que isso fizeram Acho que eles Colocaram ali Mais do Rio congelado Do lado do dojo Não Acho que foi essa impressão Mesmo Ou é só Aqui no mapa Que tá É No mapa Tá Ou aqui é um lugar Novo no mapa Não é um lugar Novo no mapa Acho que eu Cliquei errado Só um minuto Vamos ver Ué 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 Mas eu Oxi Pera aí Deixa eu vir aqui Fiz um dano de lugar Não Tá aqui Então Que negócio É isso aqui Pera Não Calma aí O pinguim Ali no Rio No rio Congelado Pera aí Ok Bugou um pouquinho Aqui ó Bem aqui 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 Nesse lugar Dá pra interagir Eu vi Eu vi Agora não tô conseguindo Aê Mas eu vim pra cá Deu pra interagir Ah qual é Acho que tá bugado Mas tudo bem Bom acho que só isso Que a gente tem que mostrar mesmo Eu já peguei meu Puffo Olaf Hihihihi Bom ficando por aqui Falou o Tags Otami Espero que você tenha gostado Se tiver mais alguma coisa Novo assim No evento Ou tiver mais alguma coisa Que eu não vi Tchau 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 Tchau